Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Conheça a Eletrônica, continuando as aplicações com o 555, eis uma das minhas aplicações favoritas que é o circuito dobrador de tensão, a partir de uma tensão podemos fazer o dobro dela utilizando o clássico componente, mais uma aplicação para esse versátil dispositivo Este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos Acesse tigercomp.com.br, é o primeiro link da descrição, faça o seu cadastro, coloque itens no carrinho tem muitos componentes para você, faltou um componente lá na loja, é só mandar e-mail para sugestões arroba tigercomp.com.br e utilize o cupom, cupom de desconto WRKids na sua compra Vamos para a aula de hoje, segura aí! Galera, é muito simples de entender o dobrador de tensão, nós vamos utilizar diodos de sinal então vamos pegar um N4148, você pode utilizar um N914, por exemplo, que é equivalente e vamos precisar do nosso amigo capacitor, vamos utilizar capacitores eletrolíticos de 10 µF e a topologia é esta aqui, topologia do dobrador é esta aqui, esse também tem 10 µF e esse aqui também é um diodo N4148 esse anodo aqui vai ligado no VCC e neste ponto aqui nós precisamos aplicar um sinal quadrado, uma onda quadrada e adivinha só quem é que vai gerar essa onda quadrada, é claro, clássico componente que você já está grandinho para projetar um 555 feliz da vida gerando esse sinal quadradinho qual frequência? não é muito crítico, eu sugiro aí a faixa entre 500 e 2000 Hz vai funcionar tranquilamente inclusive o Dutch Cycle não é crítico, então você projeta o seu astável como você quiser olha que maravilha, bem simples é muito difícil daí você errar esse dobrador neste ponto aqui teremos o dobro de VCC na teoria entretanto na prática sabemos que não é assim 2VCC muito bem então supondo que tenhamos 5V em VCC aqui no ponto 2VCC vamos ter obviamente 10V por que isso acontece? nós estamos aplicando uma tensão aqui neste anodo polarizando o diodo diretamente o anodo recebe um potencial superior ao catodo temos a polarização no sentido direto entretanto o capacitor eletrolítico está aqui com o seu terminal negativo ligado ao oscilador o oscilador aplica um potencial então que hora é zero hora é VCC próximo de VCC pois lembrando que o 555 aqui estará alimentado com os mesmos VCC VCC podemos utilizar 5V 6V enfim o que o 555 suportar e aí o capacitor quando tiver no potencial zero aqui no seu terminal negativo vai se carregar por VCC e quando aplicarmos um aqui nós vamos provocar a descarga do capacitor o capacitor vai se descarregar por onde? o único caminho pelo qual ele pode se descarregar é por aqui concorda comigo? portanto vamos polarizar esse outro um N4148 no sentido direto aplicando um potencial neste segundo capacitor que lindamente armazena energia em forma de campo elétrico na próxima descarga do capacitor original vamos estar aplicando mais uma tensão aqui nesse segundo capacitor que já vai ter uma energia previamente armazenada um potencial elétrico prévio e isso vai provocar a dobra de tensão na prática como eu falei não será o dobro da tensão e tem outra questão importante o princípio de conservação de energia nós não estamos criando energia aqui nós estamos dobrando a tensão e como penalização por dobrar a tensão obviamente a corrente diminuirá proporcionalmente linda teoria vamos ver o funcionamento prático desta criança que já está aqui nascida e com o osciloscópio para monitorar o sinal quadrado vamos ver qual é o aspecto do sinal quadrado estou hoje utilizando um 555 simples pois precisamos de um único componente esse aqui é um resistor de 47k esse aqui é de 100k capacitor de 10nm entre o pino 5 e o GND conforme o fabricante sugere e esse capacitor aqui que também é responsável pela frequência é de 10nm também decoupling 100nm e aqui o circuito mencionado com os dois capacitores de 10nm e os dois diodos um N4148 esse é o sinal no pino 3 do 555 uma onda retangular com frequência de 709,39 Hz está aí o dot cycle podemos estimar aí uns 80, 80 e poucos por cento como eu mencionei isso aí não é crítico então estamos gerando a oscilação carregando e descarregando o capacitor conforme o diagrama para o teste prático nós temos a fonte de bancada estamos com 5V então alimentando o circuito com 5V consumo atual é 5mA e nossa corrente está limitada em 1A como você pode ver e a carga de bancada aqui vai servir para monitorar a tensão de saída agora eu vou modificar aqui e vou pegar neste ponto aqui sobre este capacitor é onde esperamos ter o dobro da tensão de alimentação ou algo próximo de 10V que equivale ao dobro de 5V então estou ligando a carga de bancada na saída estamos observando agora 7,94V então como mencionado nós temos perdas no circuito o que é esperado vamos atuar aqui aumentando a tensão vou colocar aqui para tensão 6V foi para 9,8V 7V foi para 11,7V então veja que não é exatamente o dobro de tensão como havíamos estimado mas de fato conseguimos aumentar a tensão na saída deste circuito então vamos retornar aqui para 5V na fonte eu não estou aumentando a tensão apesar do 555 suportar porque os capacitores são para 10V então vou manter essa relação você pode utilizar capacitores para tensões maiores por exemplo 16V ou 25V os capacitores eletrolíticos outro detalhe deste circuito dobrador de tensão é que ele não suporta altas correntes como mencionado nós temos uma perda de fornecimento de corrente pois não conseguimos fornecer a mesma corrente que a fonte fornece dobrando a tensão e aí este tipo de circuito é sugerido para aplicações de baixíssimo consumo pois pode ser necessário por exemplo o acionamento de mosfets e como sabemos mosfets podem ser acionados com baixíssimas correntes e muitas vezes é aconselhado altas tensões no gate por exemplo em circuitos de ponte H seria uma aplicação é isso galera mais uma aplicação para o 555 o componente mais versátil do mundo da eletrônica dúvidas? comente aqui embaixo havendo tempo respondemos e deixe o feedback de sempre esse foi mais um vídeo da série conheça eletrônica deixa aquele like para nos ajudar é importante clique agora em gostei favorite o vídeo compartilhe ao máximo com a galera e se inscreva no canal se é novo por aqui não clicou ainda no botão é só clicar em inscrever-se e marcar o sininho se ainda não marcou o sininho clique no sininho assim você recebe notificações sempre que sai um vídeo novo um lançamento uma série um curso você é notificado e isso é engenharia uso intencional da ciência por hoje é isso vou ficando por aqui me siga também nas redes sociais aquele abraço e até a próxima